Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Mais um sucesso Essa é pra machucar Meu parceiro Jossima Design Estourado De novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Quero ter um espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga o meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Ah, se quero amar Quero muito mais Quero sucesso Quero machucar os corações Dos apaixonados A F de Vicações Essa é moral Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece O seu amor O seu amor O seu amor Então vem Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade Que a tua maldade Me faz delirar Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Eita sofrência Eita sofrência Aqui seu coração não bate Só apanha Maltrata de vez 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 Maltrata de vez